Mas ela tem talento, tem carisma, mobiliza uma legião de fãs, carrega a sua história na música que faz. Eu acho que isso é o principal. Eu acho, muito importante. E tem alguém aqui que consegue falar de uma pessoa com tudo isso como ninguém. Pra apresentar a categoria cantora do ano com vocês. Maravilhosa! Bruna Gonçalves! Bruna Gonçalves! Faz isso! Planta, faz isso! Bruna Gonçalves! Linda, maravilhosa! Genética! Gente, meu Deus do céu, que loucura. Eu tô ali chorando o tempo inteiro. Tá muito lindo isso aqui. Bom, não sei se eu consegui falar sem chorar, né? Porque eu sou uma manteiga derretida. Não pode chorar, gente. Mas, ela solta a voz desde os oito anos, fazendo apresentações pros amigos, pra família. Lançou seus fãs com nome artístico em homenagem à diva dela, a Beyoncé. E, em tão pouco tempo, se tornou uma estrela de nome próprio, conquistando o público e os topos das paradas musicais. Tem alguém aí que nunca dançou socadona? Eu acho que não, né? E, vocês já ouviram Maldivas? Sim! E, em um ano espetacular, em que ela também comemora seus dez anos de carreira, ela mostra que só está no começo. E eu tenho a sorte de estar ao lado dela nessa estrada. E a cantora do ano, e de todos os anos da minha vida, é a Ludmilla. É a minha de fé, minha preferida. Gente, ela não sabia que eu estava aqui, tá? A nossa cantora do ano, Glamour, Ludmilla! Viva, Ludmilla! É a minha de fé, minha preferida. Eu... Ela não sabia, gente. Ludmilla, conta, Ludmilla. Eu não falei pra ela que eu ia vir aqui hoje. Você não sabia o quê? Gente, eu tô chocada. Boa noite! Eu tô chocada, porque eu tô falando com ela desde cedo, e a gente, ontem, foi pra uma festa, a gente ficou bêbada. E aí... Ela me esqueceu ir no Rio. Eu esqueci ir no Rio. Aí eu vim de ônibus pra cá, aí a gente fosse falando o dia inteiro, ela falou que ia vir amanhã no caso, né? Que chumei a noite já. Ela falou que ia vir amanhã. Aí vocês falaram, Bruna Gonçalves, eu tava ali, eu falei, quê? Ai, vocês me pegaram. Direitinho, gente. Muito barulho, gente! Ela merece, gente. Nossa, de fé. Que honra poder estar ao lado dessa mulher incrível. Pode dar meu prêmio? Obrigada, gente. Ai, gente, então, nossa, tô muito feliz. Queria agradecer do fundo do meu coração a revista Glamour pelo reconhecimento. A gente batalha tanto. Um prêmio é muito significativo pra gente que abdica de tanta coisa. Pra entregar o melhor, né? Sempre. E receber esse prêmio de uma revista que eu sou fã, que eu acredito muito. Renata, obrigada. Você é incrível. Queria agradecer a todos os meus fãs que me carregam, que me dão suporte até aqui. A toda a minha equipe que mergulha em todas as minhas maluquices. Também, é... Parabenizar a revista Glamour por estar reconhecendo tanta mulher incrível aqui. E diante de tantas cantoras maravilhosas do meu país, eu estar recebendo esse prêmio hoje. Pode ter certeza que eu me sinto muito honrada. Muito obrigada, gente. Viva! E você achou que o prêmio tinha ficado por aí, né? Pois você vai me levar pra casa também! Bora! Bora! A festa continua hoje, Ludmilla! A festa continua? Continua! Aonde? Começaram ontem a festa? Não ia ter o after? A foto, a foto. A foto, gente, de novo. Ah, tá. Pode vir. Tá cheirosíssimo. Maravilhosa! Parabéns, Lud! Minha preferida, eu... A Lina ama essa música! Caso que essa mulher vou para lá em Maldiva. É a minha de fé, minha preferida, eu... Eu caso. Canta comigo, vai! Vambora, Lina! É a minha de fé, minha preferida, eu... Eu caso que essa mulher vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida, eu... Eu caso com essa mulher, e vou para lá em Maldiva. Pra mim, agora, acabou o prêmio! Boa noite! Boa noite! Parabéns, Lud! Você merece demais! Merece muito, meu amor! Parabéns, Bruna! Boa noite! Boa noite! Vamos juntinha, vocês podem voltar juntas agora. Beijo, gente! Obrigada! Beijo, surpreso!